Toda pessoa que estuda a história de Cuba não pode concluir sem conhecer a história de José Martí. Ele foi um intelectual orgânico e um gênio no seu período de juventude, em toda a sua luta política pela independência de Cuba. Nós poderemos afirmar hoje que José Martí foi o arquiteto da Revolução Cubana. Fidel, Che, Camilo, Raul e tantos outros a construíram. Estão construindo, mas ele foi certamente o arquiteto da Revolução Cubana. É como a elegancia, minha Maria, que está no bom gosto e não o custo. A elegancia do vestido, a grande e verdadeira, está na algevez e fortaleza do alma. Um alma honrada, inteligente e livre, dá ao corpo mais elegancia e mais poderio a mulher que as modas mais ricas das tiendas. Muita tienda, pouca alma. Quem tem muito adentro, precisa pouco afuera. Quem leva muito afuera, tem pouco adentro e quer disimular o pouco. Quem sente sua beleza, a beleza interior. Não busca fora a beleza prestada. Se sabe, é hermosa. E a beleza é a luz. Procurará mostrarse alegre e agradável aos olhos, porque é dever humano causar placer em vez de pena. E quem conhece a beleza, a respeita e cuida em os demais e em si. Mas não põe em um jazmín de China um jazmín. Põe o jazmín, só, e ligado, em um cristal de água clara. Essa é a elegancia verdadeira. Conseguir algo não é mais do que o dever de usá-lo bem. No seu legado, ele sempre trouxe que era importante que a natureza tivesse uma integração com a ciência e a ciência com a natureza. Que pátria é ex-humanidade. Que a pátria, ela deve estar a serviço da humanidade. Traz em seu legado também a importância do ser humano como centro de uma sociedade. Traz na sua luta também a valorização da ciência, da cultura, do conhecimento. Pois ele dizia, só o conhecimento liberta. Para os meninos e as meninas, trabalhamos. Porque os meninos e as meninas são os que sabem querer. Porque os meninos e as meninas são a esperança do mundo. E queremos que nos queira, que nos vea como coisa importante do seu coração. José Martí. Mi regalo a Martí. Con os pobres da terra, quero eu, meu sorteio já. E o arroio da terra me complace mais do que o mar. Eu sei as histórias viejas do homem e das suas meninas. E prefiro as abejas volando nas campaninhas. Lá em Cuba, estudávamos de manhã à noite. E chegamos ao pensamento de Martí. E numa frase ele me calou profundamente. Ele diz, mais vale a trincheira do conhecimento do que as trincheiras de pedras. Conhecendo seu pensamento, a sua história, a sua elaboração, vimos que, além da luta pela independência, a defesa da América Latina, e em função da sua luta, ele foi deportado duas vezes para a Espanha, teve que morar nos Estados Unidos, no México, na Venezuela. Depois voltou para Cuba para fazer o quê? Guerra. Aí não me contive e peguei ele. Aham, seu Zé, o senhor disse que só o conhecimento liberta, de que mais vale a trincheira do conhecimento, de que um grande poesia perfuma um século, quem quer ir para o topo, não deve ficar carregando as pedras do caminho, e o senhor volta para Cuba, para quê? Para fazer guerra. E ele me respondeu, eu nunca disse para não fazer guerra. O que eu disse é que mais vale a trincheira do conhecimento. Até por quê, meu jovem? Sem conhecimento, o que fazer trincheira de pedras? Sem conhecimento por porquê e para quê lutar. A paciência é o ladrote dos mortos. A dificuldade é grande, e os que han de vencerlas também. A paciência é o ladrote dos mortos.